O problema é antigo e afeta a rotina dos estudantes. Eu peço pra alguém me acompanhar, alguns homens, assim, porque eu não vou correr esse risco sozinha, mas é perigoso, é beça. Eu nunca fui assaltada aqui, mas eles já roubaram o meu carro. Eu parei o carro, gestionei, vim pra aula, quando eu voltei o carro não tava mais. Diante do número de assaltos no entorno da Universidade Federal Fluminense, ruas que cercam o campus já ganharam apelidos. A princípio seria uma rua do perdeu, né? Só que os roubos têm sido tão frequentes e outras ruas também que já tá virando o quarteirão do perdeu. O Instituto de Arte e Comunicação, que fica aqui do lado da Faculdade de Economia, estabeleceu uma regra que os professores só poderiam dar aula até às nove e meia, justamente por causa desse perigo que há na região. O último caso registrado foi de uma estudante do curso de Economia que ainda foi estuprada depois do ataque de dois bandidos. Ela tinha acabado de fazer uma prova na noite da última quarta-feira e foi abordada pelos criminosos ao entrar no carro na rua da faculdade. A dupla rendeu a vítima, que foi levada de carro e abandonada em um dos acessos ao Morro do Cavalão. A distância entre o prédio de economia e a comunidade é de cerca de quatro quilômetros. O trajeto de carro dura oito minutos. Foi violentada, agredida, enfim, sem contar assaltada e, ao que parece, o caso é ainda mais dramático porque a estudante estava com o celular ligado e a mãe ouviu absolutamente tudo o que aconteceu. A balada, a aluna ainda não voltou a frequentar a faculdade. Em nota, o comando do Batalhão de Niterói afirma que vai reforçar a segurança no local. Até agora, ninguém foi preso.